Olá, gente! Vamos fazer hoje um cuscuz de tapioca. Um cuscuz de tapioca. Essa tapioca granulada aqui, tá vendo? O que vocês acham na feira, no mercado. Mas não pega aquela tapioca só farinha não, tá? Pega aquela tapioca granulada. Mas antes de começarmos a fazer nosso cuscuz, né? Nós estamos aqui pela manhã fazendo nosso cuscuz. Eu queria pedir a vocês que entrassem aí, compartilhassem, desse o seu like. Ó, nos ajuda muito, 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 muito. Tá certo? Vamos começar? Aqui eu tenho 500 gramas de tapioca granulada, tá? E aqui eu tenho 600 ml de leite. E eu vou colocar aqui todinho na minha tapioca. E aqui eu vou colocar aqui 2 colheres de açúcar. Uma pitadinha, ó. Pitadinha de sal. Vamos mexer. Vamos mexer com a nossa tapioca. Eu tenho aqui também 2 colheres de leite em pó, tá? Vai ficar mais que um pouco ainda. Vamos mexer no nosso cuscuz. Vamos mexer no nosso cuscuz. Vamos mexer para envolver tudo isso aqui, tá, gente? Gente, não esquece de me seguir lá no Instagram. Você que não é ainda inscrito aqui no nosso canal, na Cozinha com Mônica. Nós estamos aqui esperando você para ser o nosso... Nosso companheiro aqui, né? E você vim experimentar nossas receitas. Excelente e maravilhosa. Meia caixinha. Meia caixinha de leite condensado. Meia caixa. Olha quanta coisa gostosa vai nesse cuscuz. E vamos mexer no nosso cuscuz, tá? O segredo é esse. Ficar aqui mexendo. E aí você vê a consistência dele. Cuscuz tem que estar macio. Molinho. Para que tenha prazer de comer. Pronto, gente. Vamos agora colocar... Mas sem... Agora sem ml de leite de coco, tá? Já mais vejamos a tona daqui. Eu calculei ela para que pudesse dar mais... Vamos andando para o varejo. Deixa eu colocar logo. Você vai colocar... E se você não tiver aqui... Eu bati o meu coco. E... O bagaço eu deixei. Para colocar aqui. E guardei um pouquinho também para enfeitar. Se você não tiver, você compra aí... Um pacotinho de qualquer lado. Vai ficar bom também. Tá? Vai ficar ótimo. Maravilhoso. Agora tudo misturadinho. Nós vamos colocar agora... Na forma. Tá? Espera que eu já venho com vocês. Agora eu vou colocar aqui na forma, tá gente? A minha forma, ela é de 24. Essa forma aqui, ela foi untada só com óleo. Passa um óleozinho entre o levo e muita ela. Não se importe, porque o gosto não vai pegar no cuscuz, tá? Agora vamos levar esse cuscuz para a geladeira. Se você quiser, você pode colocar um papel filme aqui. Eu vou colocar já já. E aí ela fica 40 minutos na geladeira. Depois que ela firmar, o cuscuzinho firmar, aí eu volto com o jescejo. Certo? Gente, ó. Já tirei da geladeira. Tá firme e tá macio. Agora você vem com a faca aqui, ó. Ele todo. Vê como ele fica soltinho. É como se você estivesse se formando um bolo. Vem aqui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então, agora para chegar mais para cá um pouquinho, né? Mas, deixa eu ver se eles são. Deu bem de gente, ó. Tá aí. Então, agora você vem com o leite condensado. É a mesma caixa que a gente usou. É a mesma caixa que a gente usou. É a mesma caixa que a gente usou. Agora o coco. Lembra o coco que eu deixei aqui para a gente enfeitar? Olha ele aqui. Fica muito bonito. E aí está o nosso... O escuro de tapião. Agora, gente, eu quero assim dizer a vocês uma coisa. Aqui tem leite. Leite de vaca, tem leite de coco, tem leite em pó. É opcional. Tem gente que tem tolerância a lactose. Então, ela não pode comer nada disso. Você pode fazer só com leite de coco. Todo leite que eu coloquei, você bota em leite de coco. Tá certo? E aumenta mais o açúcar. Você bota... Se você botar duas colheres de açúcar, você bota quatro colheres de açúcar e uma pitada de sal. Tá? Porque quem tem intolerância a lactose também pode comer o seu coscoizinho. Só é fazer com leite de coco que fica também uma delícia maravilhosa. E se você fizer com leite de coco puro da fruta, melhor ainda. Tá? Não esquece de dar seu like. E não esquece de convidar as pessoas, seus amigos, pra viver essa delícia que a gente tá fazendo especialmente pra você. E Deus que lhe abençoe. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho